Eu sou a Luísa Proença, eu integro a equipe que organizou esse seminário, junto com a Adriana Pedrosa, a Lília Schwartz e o Fernando Oliva, que moderaram e apresentaram as mesas anteriores. E também queria aproveitar essa oportunidade de estar aqui, de agradecer o outro lado da organização, que é a equipe de produção, pessoal da tradução, do audiovisual, da recepção. Muito obrigada, porque, sem eles, esse seminário não poderia ter sido tão bom quanto está sendo. A gente vai dar, então, a fala de encerramento do seminário com o Luciano Migliaccio. O Luciano, ele foi recentemente nomeado curador adjunto de arte europeia do MASP. E ele é professor doutor de História da Arte do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto da FAUSP. Então, por favor, Luciano. Obrigado, Luísa, e boa tarde a todos. Antes de tudo, queria agradecer muito pelo convite, tanto a Adriana, a Lília, toda a organização. Muito obrigado por poder participar de um seminário que realmente me parece de um nível excelente. e espero de ser à altura na minha conclusão. O que eu vou fazer é mostrar um pouco, através de um passeio, sobretudo por obras do MASP, a representação da infância na arte. E, digamos assim, não vou falar de imagens produzidas pelas crianças, não vou falar de brinquedos, que também são um produto feito por crianças ou dirigidos às crianças muito importantes. Eu vou falar apenas da imagem da criança, assim como a gente a vê na arte figurativa, sobretudo na pintura e na escultura, o que significa falar, na verdade, não tanto das crianças, mas dos conflitos sociais dos adultos em relação às crianças. Então, embora seja certamente a mais conhecida e popular das imagens da infância, eu não vou me aprofundar, tampouco, a respeito da figura do menino Jesus, embora seja muito representada no MASP. Não só pelo tempo limitado. Não só pelo tempo limitado, mas porque é sabido que ela é, antes de tudo, uma construção teológica baseada em tipos. Através da análise da evolução de tais tipos, é possível perceber mudanças nas atitudes religiosas das diversas épocas da civilização crista, muito mais do que posturas em relação à infância. Por exemplo, na Nossa Senhora com o menino, atribuída do Museu do MASP, atribuída ao maestro de São Martino a La Palma, é possível perceber a ternura que certamente existiu desde sempre nas relações entre as mães e filhos, mas que agora é representada em função de uma sensibilidade religiosa mais próxima aos sentimentos humanos, a mesma que levou São Francisco a realizar o primeiro presépio numa pequena cidade da Umbria. A virgem de Giovanni Bellini parece oferecer o corpo nu do menino Jesus sobre a mesa de um altar, tocando-lhe o pezinho com a mão e lembrando, assim, os detalhes mais cruéis do sacrifício na cruz. A criança, por sua vez, parece forçar a mãe para que lhe dirija olhar. Sentimos um pouco da inocência e da ostinação infantil ao pedir atenção e carinho, mesmo quando a mente dos adultos, como neste caso, está preocupada com pensamentos bem mais graves e dolorosos. Na obra de Jean Pietrino, o gesto de Maria também amamentando o menino não diz respeito à prática da amamentação, como já foi dito, mas é uma imagem típica conhecida como a Madonna da Humildade que lembra o papel da figura intercessora da Virgem Maria enquanto mãe. A coluna espiralada que vemos atrás alude ao sacrifício eucarístico, tendo uma decoração com folhas divideiras. O desenho do pavimento repete o motivo da cruz. O gesto de amor entre mãe e filho é sempre a transfiguração do mais elevado amor divino que doa o próprio filho para a salvação da humanidade. Chegando aos dias de hoje, uma obra que não está no MASP, evidentemente, na irreverente tela intitulada da Nossa Senhora dando palmadas no menino Jesus frente a três testemunhas, o pintor alemão Max Ernst imagina uma cena de violência doméstica na casa de Nazaré. A auréola caiu da cabeça do menino, espancado com vigor pela parruda dona de casa. Contudo, isso não desperta em nossas lembranças constrangedoras de maus tratos e humilhações recebidas ou infligidas, mas cria um efeito derisório em relação à família tradicional que é produto da educação cristã. Portanto, digamos assim, a figura do menino tem essa função. No entanto, também surgem no universo religioso as primeiras imagens que apresentam a criança como objeto de uma preocupação social. E são aquelas produzidas pelas instituições assistenciais, como, por exemplo, o estandarte do Hospital dos Inocentes de Florença, pintado por Domenico de Michelino entre 1440 e 1446. A pintura representa a Nossa Senhora abrindo o manto para proteger as crianças abandonadas de todas as idades, acolhidas pelo orfanato. Recém-nascidos, com o corpo totalmente envolto nas faixas, os mais crescidos com as pernas já livres, e assim por diante, as crianças pequenas vestidas de branco, aquelas já em idade de dizer as orações, com as mãos juntas e os olhos dirigidos à mãe de todos. O poderoso corpo da Virgem inscreve-se significativamente como uma coluna na geometria dos arcos de arenito cinza do pórtico, traduzindo a identificação entre a cidade e a protetora dos órfãos. Cabe lembrar que no estandarte, o pórtico apresenta as molduras redondas que Brunelleschi desenhara acima de cada coluna, ainda vazias. Em 1490, Andrea della Robbia foi encarregado de preencher aqueles espaços com relevos circulares, em terracotta esmaltada, figurando uma criança enfaixada. É bem possível que essas imagens fossem inspiradas pela pintura de Domenico de Michelino, que temos visto. As crianças, vejam, não estão nuas. As faixas representam o cuidado da cidade, como foi lembrado antes. E, portanto, a obra educativa e assistencial, vista como uma tarefa pública que enobrece a comunidade ao ponto de aparecer em um contexto político importante como o pórtico da Praça da Santíssima Anunciada. Uma preocupação política e civil, talvez pela primeira vez, substitua aqui a simples piedade que os textos bíblicos e evangélicos recomendam como obra de misericórdia em relação aos pobres, às viúvas, aos necessitados. No Evangelho de Mateus, Jesus afirma tudo o que fizestes a um desses pequeninos e a mim que fizestes. As crianças dos orfanatos costumavam também acompanhar as procissões funerárias, pois se acreditava no valor das orações dos inocentes. E também as contribuições doadas às entidades de assistência aumentariam o mérito dos defuntos no momento de enfrentar o tremendo juízo vidivino e libertariam as almas dos castigos do purgatório. Possivelmente, por esse motivo, no estendarte da Companhia dei Battuti, uma hermandade de Florença, Andréa del Sarto, um grande pintor do XVI, figurou duas crianças vestidas com roupas de penitentes, junto à figura de Santiago Romero, que se volta para acariciar o rosto de uma delas, ajoelhada em oração. O santo ouve com compaixão as palavras dos pequeninos necessitados pelo carinho especial que Jesus Cristo lhe deseja. Bom, não vou falar mais, naturalmente, do Donatello, pois a professora Telma falou muito bem sobre o papel que ele tem dentro da representação da criança. No entanto, me deixem apresentar um pequeno busto de menino do Desiderio da Settiniano, só porque, para completar a ideia que a escultura de 400 na Itália, a escultura renascentista, inventaria um novo tipo de representação da psicologia infantil, que se repetiria durante séculos. Passamos agora a um outro contexto. Todos esses são antecedentes para a gente chegar depois em algumas obras do MASP. Na Holanda, a pintura de Peter Bruegel o Velho, intitulada Brincadeiras de Crianças, realizada em 1560, apresenta os meninos concentrados em suas atividades lúdicas, com a mesma seriedade com a qual os adultos se preocupam com as suas tarefas mais importantes. Em 1530, o poeta holandês Jan van der Berg, inspirando-se no elogio da loucura de Erasmo de Rotterdam, compararia as preocupações materiais que predominam na vida humana adulta a um jogo poerio, e sem sentido, frente à verdadeira sabedoria. Também para Bruegel, as crianças são de uma expressão, são expressão de uma vida inocente, mas, ao mesmo tempo, quase animal, dominada pela gula, pela gobiça, como se vê, por exemplo, uma menina pintada em primeiro plano nas bodas camponesas, lambendo avidamente seus dedos sujos de comida. Crianças e camponeses representam frequentemente, em Bruegel, o aspecto material da vida humana que deve ser elevado por meio da educação. Na segunda metade do século XVI, a grande importância política adquirida pelas relações dinásticas de parentesco, devido aos casamentos entre os membros de grandes famílias da nobreza europeia, deu um novo significado também ao retrato das crianças. Ánolo Bronzino, que foi pintor da corte do grande duque de Florença, Cosimo I, estabeleceu esta tipologia. O pequeno Dom Garcia, que vemos aqui com três anos de idade, não é apenas um menininho, mas um ícone infantil do soberano, carregado da dignidade, da seriedade conveniente à sua condição social. O retrato possui uma função de documento genealógico, se encaixa dentro de uma função política específica da imagem. Em mérito do pintor, alcançar um equilíbrio entre o caráter oficial da imagem e uma execução que revela a alma poeril numa figura que parece uma pedra semipreciosa. Um encaixe de pórfiro duríssimo, de mármore, de ouro em filigrana, sobre um fundo ultramar de lápis lazuli, igual às decorações que cobririam as paredes da capela funerária da família em São Lourenço. O retrato, algo congelado, de bronzino, pode nos servir agora para entendermos melhor a originalidade da obra de Van Dyck, ou Van Dyck, façam vocês, que representa as crianças da família Lomellini, uma nobre família de Gênova, que se encontra no acervo do Masp. A marquisa Bárbara Spínola Lomellini, segunda esposa de Giacomo Lomellini, foi retratada pelo artista junto com os dois filhos do casal. Vitória, então, aproximadamente com seis anos, e Agostino, de três. É possível que o retrato do Masp possua alguma relação com o grande quadro que hoje se encontra na National Gallery of Scotland, de Edimburgo. Nesse quadro, Bárbara e seus filhos são representados ao lado dos herdeiros nascidos do primeiro casamento de Giacomo, Nicoló e João Francisco. já adultos. O primeiro é retratado armado com uma lança quebrada na mão, símbolo da sua vocação militar. O segundo é vestido de preto com uma mão apoiada na empunhadura da espada. Os dois quadros são, na verdade, retratos oficiais. Giacomo Lomellini foi doge da República de Gênova entre 1625 e 1627, em um momento histórico muito difícil, pois a cidade, principal porto do Mediterrâneo, era ameaçada pelo duque de Savoia, aliado da França. Lomellini conseguiu evitar a derrota com a ajuda da Espanha e, graças ao grande prestígio alcançado, iniciou a construção de um novo sistema de fortificações que garantiria a autonomia da República em relação às potências estrangeiras. Os genoveses, famosos pela austeridade de seus costumes políticos, proibiram, categoricamente, os retratos comemorativos dos doges. Então, Lomellini pediu a Van Dyck para exaltar as suas virtudes por meio da imagem da família. No quadro de Edimburgo, vemos os filhos mais velhos no momento de ingressar na carreira civil e militar a serviço da pátria. Na tela do MASP, os pequeninos oferecem suas orações ao menino Jesus em prol do sucesso do pai, descrito na época como piedosíssimo cavaleiro, por motivos das ricas doações feitas às instituições assistenciais da cidade. A relação entre inocência e pobreza é evidente nas figuras de crianças de Esteban Murillo. No Pequeno Mendigo, Procurando Pulgas na Ropa, de 1645, há uma lembrança dos vendedores de água ou de ovos fritos das ruas de Sevilha, publicados pintados por Velázquez, com vigor digno de Caravaggio. O menino parece um irmão de Lazarillo de Tormez, o herói da primeira... Obrigado. O herói da primeira novela picaresca, publicada na Espanha e na Antuérpia em 1554, em que o mundo dos adultos é considerado com impiedoso desencanto pelo olhar de um garotinho. Bem antes do Emile de Rousseau ou do Oliver Twist de Dickens, provavelmente por inspiração do já mencionado Erasmo de Rotterdam, a visão da criança é um meio para criticar a hipocrisia e as mentiras dos adultos. Murillo fez desse tipo de representações quase um gênero autônomo, e estes antecedentes são necessários para compreendermos melhor o quadro de François Hubert Drouet, que se encontra no nosso museu representando os netinhos do rei da França, Luís XV, o duque de Berri, o futuro Luís XVI, que seria decapitado pelos revolucionários em 93, 1793, e o duque de Provença, o futuro Luís XVIII. O retrato é inspirado diretamente naquele dos dois filhos do duque de Bouillon, pintado pelo mesmo artista um ano antes. Diversamente de qualquer retrato oficial e genealógico, nesta obra os pequenos aristocratas são fantasiados de mendigos. O menor faz dançar uma marmota atada com um laço de fita azul. O mais velho, mais sério, toca um realejo, tal como fariam duas criancinhas montanhesas pedindo esmola nas ruas. A presença de pequenos pedintes nas grandes cidades era uma lembrança constante de como a falta de cuidado com as famílias camponesas abandonadas à pobreza aumentaria cada vez mais o número dos indigentes perigosos no contexto urbano. A imagem da pobreza inocente alude aqui provavelmente a preocupação que as classes dirigentes devem ter em relação aos mais necessitados dentro de uma visão paternalista da monarquia. No quadro do Masp, no entanto, os netos do rei são vestidos com ricas roupas tecidas de ouro com tocas de rendas finíssimas e até engalanadas com plumas dentro de uma paisagem arcádica carregadas de referências à tradição literária pastoril. Vestem a faixa da ordem do Espírito Santo denotando a mais alta nobreza da França. O menor de dois anos de idade segura com uma fita azul a coleira de seu cachorrinho de estimação. O outro menino, um ano mais velho, carrega um cesto cheio de frutas, maçãs ou pêssegos e uvas. Atrás das crianças aparece um vaso dourado monumental com uma planta de rosas. Na obra há uma clara intenção cortesã. Os dois meninos são os mais belos frutos à flor dos jardins da França, destinados a trazer ao país uma nova primavera, a nova idade do ouro. O quadro foi encomendado pelo filho do rei Luiz XV, o Delfim Luiz, ao pintor Drouet, que naquela época estava com 30 anos e ainda não era membro da academia. E foi um marco na carreira do artista que se tornerá um dos retratistas preferidos da todopoderosa amante do rei, Madame de Pompadour. Contudo, é intrigante pensar que possa conter também uma resposta ao quadro encomendado ao duque de Bouillon, que mostrava de se preocupar com a representação das condições materiais da infância das classes menos favorecidas. Assim, o tema da educação está presente de diversas formas em outras telas do século XVIII francês, que fazem parte do acervo. A famosíssima obra-prima de Jean-Baptiste Siméon Chardin, conhecida como o jovem escolar brincando com o peão, une o retrato infantil à representação dos jogos numa chave moral. Chardin foi considerado pelo mais famoso crítico de arte de arte da época, o enciclopedista Diderot, um artista das luzes, sendo intérprete da emergente cultura da burguesia urbana, em contraposição ao antigo regime. O caráter da didática moral do quadro é confirmado também pela sua divulgação através da gravura realizada em 1742 por François Bernard Lepissier, um dos maiores estampadores franceses. A imagem foi acompanhada com os seguintes versos. Nas mãos do capricho ao qual se abandona, o homem é realmente um peão que gira sem parar e muitas vezes seu destino depende do movimento que ao fazê-lo girar lhe doa a sorte. Representando de maneira admirável o instante suspenso entre o movimento do brinquedo e a sua queda, sob o olhar concentrado da criança, Chardin é capaz de representar o temperamento instável daquela idade, transformando-a em metáfora da inteira existência humana. Por sua vez, a composição de Fragonard intitulada A Educação Faz Tudo forma parte de um conjunto de obras com temas infantis dentro de interiores rústicos que o pintor executou ao longo de diversos anos para que fossem reproduzidas em gravura. O pintor descreve a maravilla e a alegria das crianças com comunicativa simpatia. A luz, irrompendo no quadro, ilumina com ironia dois cachorrinhos parados nas patas posteriores. Uma moça colocou neles uma roupa vermelha, uma cana em guisa de cetro e um enorme chapéu frouxo. Os dois animais, simulando os personagens de um teatro épico, toleram com paciente resignação as brincadeiras e os risos da criançada ao redor. Sem querer ver nessa pintura uma série a sátira da aristocracia, parece evidente, porém, uma referência advertida à polêmica contra a nobreza por nascimento e sobre os efeitos da educação contra o luxo que estava presente, por exemplo, no Émile de Rousseau nas obras de Beaumarchais e de outros filósofos. Passando para a Inglaterra do século XVIII, o retrato dos filhos de Edward Holden Crattenden nos dá oportunidade de fazer outras considerações, também que foram também tocadas ao longo das falas nesse seminário. Edward Holden Crattenden foi um funcionário da Companhia das Índias Orientais e successivamente foi comerciante em Calcutá entre 1737 e 59. Seus filhos Elizabeth, Sarah Edward, perderam a mai durante a guerra entre os ingleses seu rei do Bengala em 1757. Em 59, Crattenden voltou para a Inglaterra tendo acumulado uma riqueza considerável e se estabeleceu em Londres. Incomendou a Joshua Reynolds o seu próprio retrato e aquele dos filhos pintado entre 1759 e 63 que hoje se encontram no Maspi. A jovem Indú no fundo do quadro é uma das três mulheres, das três criadas mulheres que Crattenden levou consigo para Londres enviando-las logo de volta a Calcutá. Ela teria salvado as crianças durante a guerra quando a casa da família foi destruída por um incêndio. Mas uma chave para a interpretação desse retrato poderia ser oferecida pela comparação com uma outra obra de Reynolds em que aparece uma figura de uma ama, uma asá, uma babá hindú. O retrato de George Clive e a esposa com a filha Louise Menin pintado em 1765 e portanto pouco posterior ao retrato do Maspe. Hoje, esse quadro se encontra em Munique. Nessa pintura, a menina aparece em primeiro plano, vestida como uma pequena rainha, com uma magnífica roupa de corte da India e acompanhada e acompanhada pelo pai e pela mãe que toca com ternura seu pequeno rosto. A fantasia exótica da menina Clive no contexto de um retrato de família contrasta com a roupa a última moda britânica vestida pelas crianças Crattenden e com a ausência do pai no quadro do Maspe. Também a posição das duas criadas é diferente. No retrato de São Paulo, ela ocupa a parte alta da composição e dirige às crianças um olhar manso e protetor, enquanto compõe uma guirlanda de flores sobre o que poderia ser um altar antigo. No outro, ocupa a parte inferior ao centro, parecendo submissa de olhar melancólico fora do quadro. Essa diferença nos dois retratos pintados a pouca distância de tempo pelo mesmo artista e para crianças que tinham histórias semelhantes, tendo nascido na Índia, de pais que fizeram fortuna naquele país, poderia não ser casual. as crianças da família Krutten estariam, por assim dizer, realizando um ato de culto à memória da mãe, com a ajuda da babá, a única que parece consciente do significado da brincadeira infantil. Já a pequena Luisa Clive, vestida de noiva hindu, de princesa hindu, reafirmaria a subordinação da mulher indiana na ordem imposta no regime colonial inglês, não sem aludir à questão racial. Diferentemente das chamadas pinturas de castas dos territórios coloniais ibero-americanos, em que as crianças são representadas como produto dos diversos tipos de mestissagem, aqui não há comunicação possível. As duas mulheres só existem em virtude da sua relação com as crianças inglesas. Contudo, no primeiro caso, a fronteira da exclusão é mais sutil, perpassando o espaço doméstico. No segundo, é legitimada como resultado de uma imposição social. Nos retratos realizados ao longo do século XVIII, por exemplo, por Romney, por Reynolds, assim como começa a aparecer um interesse para a psicologia individual da infância, que os pintores começam a traduzir através das pinceladas, das texturas, da matéria, tentando traduzir assim a impressão causada pelo caráter infantil. Mais tarde, depois da revolução do romantismo, para um artista como Renoir, por exemplo, até as roupas e os enfeites, indício da situação social das famílias, tornam-se pretextos para a tradução lírica das emoções e dos sentimentos despertados pela imagem infantil. Em retratos como de Marte Berard, ou o famoso Rose Azul, uma espécie de ícone do Masp, As Meninas de Caen Danvers, a função social da pintura é apenas um pretexto para transformar a tela em um tecido vibrante de notas luminosas, evocando as figuras imersas em uma atmosfera radiante. A própria imagem pictórica torna-se expressão do estado de alma da criança. Não mais obrigados a longas sessões de pose, os pequenos modelos são deixados livres para interagir com o artista que as observa captando suas emoções espontâneas. Se o vestidinho, os sapatinhos pretos, as rendas engomadas, as faixas a meia azul da pequena Marte sugerem a sua timidez, o Iá revela uma viva inteligência. Enquanto os preciosos brancos scintillantes cravejados de rosa e azul sobre o fundo vermelho flamejante digno de um fove dos mais agressivos, o aspecto de porcelana das fases e das mãos das meninas, tudo evoca o caráter caprichoso e festivo das meninas cá em Danvers. Assim, no escolar de Van Gogh, a pose desarranjada do menino em seu uniforme azul, o espaço desconexo, a contraposição entre áreas de cores puras construindo espaço, revela uma identificação emotiva entre o pintor e a vida do modelo. Chegando ao Brasil, entre as obras do Maspe, apenas a tela de Almeida Júnior parece ter afinidade com o estereótipo da criança inocente e sonhadora criado pela pintura e pela fotografia na época vittoriana. O título moça com o livro, no intanto, possivelmente suggerido pela proximidade com aquele gosto, não parece adequado ao quadro. O cabelo desarranjado é cortado até os ombros, a camisa aberta até o peito, evidenciando o colo, a pose do corpo deitado de bruxos na grama, levantando a cabeça de um livro com um olhar sonhador, forma uma aparência pouco conveniente para uma adolescente da época, ainda que criada numa fazenda do interior paulista. Mais provável que se trate de um estudo de caráter de um garoto. Este, sim, apresentado como um jovem criado na liberdade dos campos, mas não alheio aos sonhos e às fantasias alimentadas pelas leituras que irão elevar seu pensamento e suas ambições, além dos estritos limites daquele meio. O papel... Perdão. Mais ou menos nos mesmos anos, Belmiro de Almeida pintaria seu jogando bilboquê, que me parece ter alguma coisa em comum também com o quadro do Almeida. O que impressiona à primeira vista é o contraste entre o menino bem vestido e o outro de trajes mais simples e pés descalços. O portão escuro ao fundo emoldura a figura do primeiro. Do seu lado, o pátio pavimentado, as paredes e um vaso com plantas formam uma geometria de formas nítidas e planas. Do lado oposto, o companheiro, mais alto e forte, aguarda a sua vez para jogar. Atrás dele, um canteiro no qual cresce desordenadamente a vegetação e arbustos tortos. As linhas retas predominam na composição à direita da figura do garotinho rico, preste a jogar. e, no fundo, o outro é visto de lado e é mostrado em linhas sinuosas, do mesmo modo que a pequena árvore atrás dele. Se o verbo educar deriva de uma palavra latina que, em seu significado original, era usada na agricultura para indicar a arte de far crescer as plantas sem defeitos, é uma ótima ilustração de todas as ambiguidades desta noção. Com o tom bem-humorado que lhe é típico, Belmiro coloca as mesmas perguntas, assim como, por certos aspectos, Almeida Jr., coloca as mesmas perguntas que se encontram nas novelas de um grande escritor estadunidense, Mark Twain. Por exemplo, todo mundo deve ter lido Tom Sawyer ou a novela ou a Kleber e, enfim, mas, desta vez, num patio de um bairro qualquer de uma cidade brasileira. Qual é a melhor mestra? A natureza ou a cultura? O brinquedo vai ser ocasião de um intercâmbio. Cada menino, aquele criado em casa e aquele criado na rua, irá descobrir algo do mundo do outro. talvez num país de imigrantes como era o Brasil da última década do século XIX, não era uma pergunta de pouca conta. Para finalizar esse breve percurso no século XIX, temos duas obras do Rosalvo Ribeiro que falam da leitura. A primeira, esse interior com duas crianças, onde, digamos assim, é tomado um pouco, o Rosalvo Ribeiro se formou em Paris e assimilou temas e traços estilísticos do naturalismo francês e italiano de inspiração social. Nesse interior tem um menino que lê algo para a irmãzinha que o observa encantada deixando de brincar. os dois estão sozinhos num interior mal iluminado e pobre, com uma mesa e um banco de madeira rústicos. No segundo quadro do Rosalvo Ribeiro, chamado aqui também de forma um pouco inadequada ao meu ver notícias desagradáveis, um menino lê um jornal para um velho. Os dois estão sentados sobre pobres caixas perto de uma janela sem vidro. Calzam os tamanco de madeira dos camponeses e suas roupas esfarrapadas denotam a indigência. A leitura, dizia que o título me parece inadequado, porque a leitura é de todas as formas um alívio para a pobreza, um alívio para a solidão das duas crianças e para a cegueira ou o analfabetismo do velho. A leitura é também alguma coisa que pode fazer pensar numa esperança, não é? Para, através da educação, superar a pobreza atual. E esse gênero de pintura era muito popular na Europa de finais de 800. E representava um meio de propaganda de ideais positivistas ou cristãos democráticos de reforma social, sobretudo em favor da obstrução obrigatória das crianças de ambos os sexos. Isso era, evidentemente, algo interessante a ser reproduzido, reproposto no Brasil. E agora, finalizando, realmente, uma obra modernista brasileira, O Menino Nú e Tartaruga, de Vicente do Rego Monteiro. Pintado, provavelmente, em Paris em 1923. As figuras estilizadas dependem fortemente da plástica ameríndia. Desculpem a qualidade da imagem, mas é a única que eu consegui achar. São duas pequenas figuras de cerâmica, uma figurinha de cerâmica marajoara e a outra um pequeno almofariz em pedra de cultura provavelmente maracá, que se encontram na Quinta de San Cristóvão, no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O menino é muito semelhante a figurinhas fálicas humanas típicas da cultura marajoara, enquanto a tartaruga poderia ser um objeto zoomorfo, talvez um pequeno almofariz, provavelmente maracá, que ainda hoje podemos admirar no Museu. Em 1925, Rego Monteiro publicaria na França um texto chamado Quelque Visage de Paris, supostamente o diário ilustrado da visita de um cacique indio à metrópole europeia. O pintor brasileiro, portanto, por meio de uma original leitura do cubismo, retoma as formas e as cores da arte marajoara na figura da criança para representar relações primordiais entre os seres humanos e os animais e as forças da natureza. Assim, ao lado da tartaruga aparecem em outros quadros servos, ovelhas associados à imagem infantil que se torna evidentemente um símbolo psicológico. E aí deixaria agradeço pela atenção e deixaria uma pergunta. Por que Rego Monteiro faz isso? Eu tenho perguntas que lidam com questões parecidas em torno dessa representação, enfim, dessa ideia de uma coleção europeia, de arte europeia, de uma representação da infância, principalmente de um ponto de vista europeu. Então, a primeira pergunta. As obras de arte se vinculam, é claro, a problemas e interesses de sua época e contexto. Posto que o tema da infância hoje é atravessado por tantos conflitos, como vimos hoje, nas mesas de hoje, acredito, qual é o desafio quando olhamos uma coleção de arte europeia mais tradicional? e acho que aqui eu poderia adicionar no Brasil. Uma solução seria mesclá-las com obras de outras origens? Isso poderia ressaltar novos problemas? Bom, obrigado pela pergunta, que é muito bonita, muito interessante. Eu vou colocar uma opinião, até seria interessante que houvesse uma réplica, porque eu respondo, mas não tenho réplica, gostaria de ouvi-las. É o seguinte, por que nós temos que nos preocupar tanto com a questão da atualização da coleção, das obras da coleção? Elas são, antes de tudo, vou citar, tem várias questões. A primeira é as obras têm um valor histórico, elas como são história, fazer história é como fazer antropologia do passado, isto é, nós estudamos sociedades que não têm nada a ver com a nossa, não estudamos para saber o que elas são semelhantes para nós, nós as estudamos justamente para entender que elas são diferentes, como elas podem de alguma maneira ser percebidas hoje através dos documentos que nos deixaram. Para que elas sejam esse tipo de documentos, é importante que elas sejam obras de arte, isto é, que elas sejam consideradas esteticamente interessantes. Então, quando Bardi e Chateaubriand decidiram trazer aqui esse acervo europeu, eles o fizeram com esta intenção, não para dizer, justamente para dizer quanto o passado diz da modernidade, pode dizer a modernidade, não porque elas dizem algo em si, mas porque o estudo dessas obras, o estudo histórico, aprofundado dessas obras, é, digamos assim, capaz de falar para nós coisas que nós não vemos mais na nossa sociedade, mas que existem. que fazem parte do ser humano, não é? Então, uma dessas coisas é a infância, através das obras de arte, as obras de arte tradicionais, dizem os mesmos conflitos que naquela época existiam, que nós hoje repropomos com outras tecnologias. A tecnologia faz toda a diferença, naturalmente, mas isso não significa que não existisse, que se as obras por serem feitas dentro de um universo, que é o universo de corte, por exemplo, da sociedade de corte, que para nós é um universo totalmente ultrapassado, não tenham nada a dizer para nós. Não sei se eu respondi. Nesse sentido, eu até tenho uma pergunta, porque eu lembro da colocação da Ana Lúcia, que falou de manhã de reforçar uma imagem positiva da criança negra, ao invés de reforçar uma imagem negativa, numa representação que poderia ser dentro de um museu. Nesse sentido, quando a gente mostra essa coleção europeia, a gente também estaria reforçando essa representação da corte das elites europeias. Olha, por exemplo, o pequeno retrato que eu mostrei dos reis da França, dos dois meninos netinhos do Luís XV, é compreensível dentro de uma visão da sociedade europeia entendida como sociedade de castas. É uma sociedade dividida em castas que não é a nossa. Nós somos uma sociedade democrática, nós temos uma outra visão da sociedade, mas isso não significa justamente que nós não temos que compreender essa sociedade, compreendê-la justamente em que ela é diferente de nós. Como nós construímos a nossa ideia de democracia, de modernidade, se não em contraste, em comparação com sociedades muito diferentes? Então, o valor da obra de arte, ao meu ver, está exatamente nisso. Ela nos diz algo sobre os valores, daquela sociedade, enquanto são valores daquela sociedade. Uma coisa que eu acho interessante, importante, dizer é o seguinte, é absolutamente necessário evitar de impor às obras de arte uma leitura contemporânea, necessariamente contemporânea. Cioè, dizer a partir do contemporâneo o que eles vão dizer. temos que deixar livres também as pessoas de julgar aquelas obras pelo período em que elas foram feitas. se, por exemplo, existe um quadro com a redenção de Kahn, do... como é que é se... agora? Do Moresto Brocos, que é toda fundamentada sobre uma visão racial, não é, do embranquecimento da sociedade, etc. a gente não deve ter vergonha disso, foi isso, foi a sociedade brasileira, deve saber o que foi essa sociedade e essa obra de arte nos diz isso, para justamente não repetirmos os errores do passado, mas nós temos que conhecê-los, temos que enfrentar o que foi o passado de todos. A sociedade italiana tem os mesmos problemas, mas seria uma lástima esconder embaixo do pano um problema que foi da sociedade italiana, militarismo, fascismo, etc., e evitar esse tipo de representações. Uma pergunta em relação a isso, seria que você mencionou muitas coisas da coleção, da representação da infância, fazendo leituras das obras em si, mas que histórias as obras carregam além da representação desse quadro? Aí a gente tem a citação do rosa e azul, da obra que você mostrou, que uma das meninas foi enviada para um campo de concentração. Sim, claro, como dizer, é claro que quadros como os retratos naturalmente carregam histórias biográficas frequentemente muito interessantes, não é? É suficiente, quem fez a pergunta, conhece a história das duas meninas caem de Anvert, isto é, que uma delas viveu até 89 anos, feliz, casada em Paris, ótima, muito rica, etc., e a outra, digamos assim, acabou num campo de concentração, morrendo no caminho de um campo de concentração, foi enviada para Auschwitz e morreu no caminho, porque mesmo tendo-se convertido ao catolicismo, foi considerada judia, judia, então foi presa pelos nazis e foi brutalmente assassinada, então, certamente, isso nos leva a pensar um monte de outras coisas, o rei, o Luís XVI, foi decapitado, o outro não, pelo contrário, viveu, felizmente, virou rei da França, não é? Então, essa é a sorte, é a sorte de cada um, é o destino de cada um. No entanto, gostaria de colocar o seguinte, esses quadros, os quadros não são documentos biográficos, eles servem, o documento biográfico, não servem para a interpretação do quadro, é importantíssimo, é muito importante, nós conhecemos a história de toda a obra, etc., no entanto, a obra não é um documento biográfico, é, antes de tudo, um documento artístico e formal. Então, nesse sentido, digamos assim, existe uma distinção entre considerar uma obra de arte como documento histórico e uma outra considerá-la como documento artístico, nesse aspecto. São ambas perguntas muito interessantes, fundamentais, mas um pouco diferentes. Bom, eu tenho duas perguntas também que se relacionam aqui, no caso das telas europeias, a gente vê que boa parte das crianças representam situações sociais, a nobreza, a realeza, etc. E nas telas brasileiras, as crianças parecem anônimas. Isso é uma coincidência? E, linkando com essa pergunta, uma outra que é, é possível acessar uma história da infância para além dos filhos, das elites e das classes dominantes por meio da história da arte? Então, agradeço novamente por essas perguntas, ambas são extremamente necessárias e interessantes. A primeira é o responder austríaco, Adolf Loos, que foi um dos fundadores do modernismo, na arquitetura, etc., escrevia uma revista que se chamava a introdução da civilização ocidental na Áustria. Era a ideia que a Europa não tinha chegado à modernidade. Em 1908, ele escreve isso. Isso é, antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa ainda era uma sociedade de castas. E durante muito tempo, também depois da Segunda Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial que destruiu completamente a hierarquia social da Europa fundamentada e nem tanto destruiu. Destruiu até um certo ponto a hierarquia social da Europa fundamentada nas antigas castas. Então, não é nada acidental, não é nenhuma coincidência. É claro que, como foi dito aqui pelo professor antes, se escreviam tratados para a educação do filho do rei. Depois, esses tratados passavam a ser questões de domínio público, mas, antes de tudo, se olhava a aristocracia. E era normal. Imaginem o impacto que deve ter tido o retrato dos dois meninos buiões, vestidos de mendigos. Podia ser só brincadeira aquilo, entendeu? Só podia ser visto como brincadeira. É claro que o Brasil nasce com a modernidade, nasce numa outra visão social, de uma outra sociedade. Então, o quadro do Belmiro não fala de meninos da aristocracia, polemicamente, não fala tampouco de elite, fala de meninos que brincam na rua, um estável, um é rico, outro é pobre, mas os dois brincam no mesmo pátio. Isso é uma condição absolutamente inusitada, digamos assim, numa situação normal de qualquer cidade europeia, por exemplo. Então, essa é uma primeira observação. A segunda resposta, ao meu ver, ainda mais necessária, é preciso, eu acho que é importante evitar a ideia que a história da arte, por representar, digamos assim, por se ocupar de obras que, por uma tradição do passado europeu, mas não só europeu, digamos assim, de qualquer outro, frequentemente de diversas outras culturas, se ocupa da representação das classes dominantes, que ela seja uma ciência que se ocupa das elites, ou que seja uma ciência elitária. A história da arte se ocupa de questões fundamentais do ser humano, se ocupa de questões formais, antes de tudo, o significado da forma, do significado da atitude visual, dos atos visuais, da consciência visual, da construção histórica da consciência visual, da humanidade, o fato dela ter lidado com um monumento público, que foi feito aos grandes eróis, ou com objetos colecionados por colecionadores aristocraticos no século XVIII, não faz dela uma ciência nem elitária, nem aristocrática, ela trabalha com documentos, exatamente como antropologia, como a história social e qualquer outro tipo de história, trabalha com documentos, os nossos documentos infelizmente são esses, mas não quer dizer que sejam só isso, existem documentos de arte popular, existem documentos de artesanato que são importantes, eu diria que um dos legados do MASP, talvez, pelo menos dos legados do Bard, quem se lembra da famosa vitrine das formas do Bard, não é? E as vitrines das formas eram uma discussão exatamente sobre esse tipo de questões, o que é a arte? A arte é aquela que a gente chama de arte porque tem uma moldura, não é? Ou tem o efeito de bronze, ou podemos chamar de arte também uma máquina para escrever, ou uma máscara africana, e se chamamos de arte isso, por que podemos chamar de arte tudo isso? O museu nasceu como você para questionar esse tipo de questões, não para aceitar uma ideia de arte que vinha da Europa do século XIX. Seria um erro fundamental acreditar nisso, acreditar que isso seja fazer história da arte também. Bom, então eu tenho duas perguntas para encerrar. você começou sua fala dizendo que mostraria representações da infância feitas por adultos, não por crianças, mas você poderia arriscar como seria essa autorrepresentação da criança? Não, eu excluí exatamente as autorrepresentações das crianças, porque ali a gente entra em outro terreno, interessantíssimo, mas que não é o terreno da representação artística, assim como a gente, decidiu defini-lo. É um terreno extraordinariamente interessante e é muito importante. Aqui nós temos, por exemplo, uma exposição aqui fora sobre histórias da loucura, com desenhos feitos por pacientes do Hospital do Juqueri. Agora, os desenhos dos pacientes do Juqueri, junto com os desenhos infantis, os desenhos dos pacientes psiquiátricos, junto com os desenhos das crianças, foram uma arma muito poderosa na mão, por exemplo, do movimento surrealista, o dadá, por exemplo, para desconstruir a ideia de arte no sentido tradicional. Então, por exemplo, qualquer tipo de... Quando se enfrenta o problema da representação infantil, nós saímos novamente do campo da arte, assim como é definida tradicionalmente, não porque saímos do campo da estética ou da arte, mas porque nós temos que ampliar as nossas definições, os nossos limites da própria atividade artística. Então, por isso, eu preferi não entrar nessa questão, e é uma questão de que eu não sou competente, então, gostaria muito que eu visse alguém que falasse disso, para mim também, eu tenho duas filhas, gosto muito do que elas fazem do ponto de vista da atividade gráfica, adoraria ter alguém que me falasse sobre isso. mas eu acho que até vale lembrar que o MASP dos anos 50 organizou uma série de exposições com desenhos de crianças, alguns deles que eram feitos no próprio ateliê do museu, e eu também me lembro agora, não sei se poderia, mas acho que sim, entrar nessa categoria de uma autorrepresentação, que é o autorretrato do Jorge Mori, que ele faz com 14 anos, é uma pintura também que o museu, faz parte da coleção do museu. Então, acho que podem ser talvez alguns exemplos para começar a aproximar essa autorrepresentação. certamente, o MASP se interessou muito para as representações da infância. Aliás, São Paulo, nesse sentido, tem um papel de vanguarda, porque em 30 e... acho que em 35, em 34, Flávio de Carvalho organizou uma exposição importante. Naquela época, ninguém fazia, pouquíssimas pessoas faziam exposições da expressão da criança. Flávio de Carvalho foi um dos primeiros. a gente tem que valorizar esse tipo de questões. É importante. Bom, então, a última pergunta, que eu acredito que já tem um viés um pouco curatorial, e haver um pouco de algumas questões que a gente falava no intervalo do seminário, que é planejar uma exposição onde a gente possa ver as obras como crianças, numa escala de crianças, eu acho que, nesse sentido, rebaixar a altura das pinturas ou das obras, faria a experiência de visitação de uma exposição além desse intelectual, além dessa apreciação talvez tradicional? A pergunta é boa e difícil, porque, justamente, vamos raciocinar juntos sobre isso, porque, assim, se pode fazer uma curadoria democrática, eu acho, nesse aspecto. o curador não deve ser alguém que impõe o seu raciocínio único, é solitário em relação à obra e ao público. Vamos pensar o seguinte, como expor esses quadros? Esses quadros foram pensados para serem vistos de uma determinada maneira. Então, se você coloca o quadro à altura de criança, qual criança? antes de tudo, qual? Criança de três anos, de seis anos, por que você exclui aquelas que têm onze? Os quadros, digamos assim, eu acho que uma questão que a gente deve se colocar é o seguinte, o que dizem as obras? As obras, elas justamente, infelizmente, digamos assim, elas não foram feitas para crianças, elas são obras que, como todo mundo aqui disse, não dizem respeito às crianças, elas dizem respeito a conflitos que os adultos colocam em relação às crianças. Agora, uma exposição feita para as crianças, de acordo, vamos fazer uma exposição para as crianças com os quadros colocados a um metro abaixo, abaixo de um metro para que a criança possa vê-lo. E vamos pedir aos adultos de se colocar no chão para ver isso? O que vamos fazer? É melhor colocar uma escada, né? Talvez. Às alturas. Talvez as crianças vejam os quadros melhor de baixo para cima do que um adulto não sei, mas esse ponto é uma questão prática e de bom senso. Pedimos a todos os adultos de sentar no chão, porque o quadro deve ser visto de alguma forma. Não pode ser visto por um adulto assim. Ele deve ser visto provavelmente de uma outra forma. Então, esse tipo de escolha é uma escolha fantástica. É muito bom se colocar esse tipo de perguntas. Mas a gente deve responder como posso dizer, tendo em vista o fato que o museu se dirige a um público muito amplo. Se você quiser fazer uma exposição só para crianças, então, não vamos fazer entrar os adultos. Vamos deixar fora os adultos. E vamos deixar os meninos livres dentro do museu para que eles manifestem. São dispostos a fazer isso? Eu toparia. Vamos deixar as criancinhas dentro do museu livres, não é? Ver um pouco o que acontece. Podemos topar? Só completando, mas considerando, inclusive, que nós temos algumas obras que, inclusive, foram retiradas do seu lugar original, seja uma igreja ou um palácio, ela já está numa situação estranha dentro do museu. Então, talvez, poderíamos também tentar apresentá-la de uma outra maneira. Certamente, mas, por exemplo, cada obra tem a sua maneira de ser olhada. O museu possui, por exemplo, um pequeno Deus Pai do século XVI que era um topo de um altar italiano, provavelmente. Nós não podemos mais vê-lo na sua altura original. No entanto, vamos tentar de fazer de maneira que se entenda como ele devia ser visto, como o escultor de alguma maneira o pensou. Também tem um crucifixo de Siena que tem dois metros de altura que era feito para ser visto provavelmente suspenso. Ali também não conseguimos mais recuperar tudo isso, mas, pelo menos, vamos colocar perguntas a respeito da visualidade do objeto. Depois, repito, a gente pode fazer também outros caminhos nessa questão, mas eu acho que o objeto já tem um discurso dele. É importante que os visitantes, mesmo as crianças, entendam que o objeto tem um discurso, tem alguma coisa que lhe fala. É importante que eles sejam levados a pensar sobre aquele objeto da maneira melhor possível. E a coisa que eu acho mais perigosa de todos dentro de um projeto didático, digamos assim, de um museu, é justamente a ideia de impor uma leitura do objeto que, na verdade, é nossa, não é do visitante. isso é uma questão muito importante de que, obviamente, não tem nenhuma solução de ser discutida caso por caso. Bom, a gente pode encerrar aqui. Eu queria agradecer, então, ao Luciano, a todos os palestrantes, a todo mundo que ficou até o final, e dar dois recados. O primeiro é um convite para seguir o processo dessa discussão das histórias da infância, que, enfim, ele começa aqui no seminário, mas a ideia justamente é continuar essa discussão numa exposição prevista para abrir em abril do ano que vem. Acho que as discussões e as contribuições de cada palestrante trouxeram muitas questões para serem consideradas para essa exposição. E, além disso, queria também convidar vocês para ficarem atentos à programação de mediação e programas públicos do MASP. Agora, não somente uma série de palestras que o MASP organiza mensalmente aos sábados, mas também estamos agora organizando um seminário para novembro, dia 28 de novembro, também relacionado a uma exposição prevista para 2016, essa exposição que é A Mão do Povo Brasileiro, o seminário leva o mesmo nome, sobre arte e cultura popular e de que maneira a gente pode entender essa noção do popular na arte hoje em dia. Então, fiquem atentos a essa programação e obrigado a todos e até breve. Muito obrigado.